Música Atenção Atenção Vai lá Kiko Vai lá que eu faço Ai! 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 Vai se não! Ai! Vamos rir! 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 Vai ter que dar a parte de vocês! Vai mata, gente! Vai matar na porra, rapaz! Vai para deixar o corpo do começo, aladrões! É porrada! Não vai bater na sua! Vai! Vamos rir! Vamos rir! Ó! 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 Puxa! O! Ó! 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 Obrigado por assistir.